Música Nesse mês de abril, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria Cietisme completa 50 anos. A escola inaugurada em 1967 tornou-se referência no ensino técnico da região central do estado. Nessa semana, a escola comemora seu cinquentenário com uma série de atividades, que vão desde o jantar de gala até um show de talentos. As comemorações começaram em outubro do ano passado, durante o mês em comemoração ao dia do estudante. Então nós fizemos o lançamento do selo comemorativo, que é esse selo que as pessoas podem ver. Hoje ele está no outdoor, ali na rótula. Ele está estampado aqui na entrada do Cietisme e tem sido usado em todos os documentos oficiais. A partir daquilo ali, daquele lançamento, nós imaginamos fazer 50 atividades comemorativas. Estamos seguindo então um cronograma. Dentro dessas atividades, tivemos o lançamento de um livro, vamos ter o lançamento de um livro, tivemos o lançamento de um filme, uma revista comemorativa, que é uma releitura de uma revista que foi lançada na comemoração dos 30 anos. E uma série de outras atividades, tanto esportivas, culturais. Nós viemos desde o ano passado se promovendo com os alunos, eventos, feiras de ciência, surdos de talentos, promovendo a cultura dentro do colégio e também trazendo para fora também. No ano passado nós abrimos nossa feira de ciência para outras escolas virem, conhecer o que tem aqui dentro, entre projetos de mecânica, eletro, e não só de áreas técnicas, como também de áreas como matemática, física, português, artes. O colégio técnico industrial, na década de 70, que eu fui aluno da sexta turma de formando, o colégio contava apenas com esse prédio, né? E nós tínhamos dois cursos, que eram o de eletrotécnica e o de mecânica integrado. E era uma família, sempre foi uma família. Nessa época os ônibus também da universidade eram gratuitos. Então veja que de lá para cá houve uma mudança enorme. Hoje contamos com seis prédios, com vários cursos, né? Integrado, subsequente, curso superior, tecnólogos e também de pós-graduação. Então a escola cresceu muito nesses anos. Nesses 50 anos, que hoje comemoramos esse aniversário, essa bela festa, né? Que essa escola merece e todos que aqui fizeram parte. A escola se desenvolveu muito. Eu faço parte dessa história. Quando cheguei aqui, haviam apenas dois prédios. As baias eram muito restritas. A gente fazia eletricidade muito incipiente. Eram fios emendados. Os professores procurando materiais nas sucatas para nos dar aula. Então isso cresceu, a nossa escola cresceu muito. E era integrado naquela época. A gente gostava muito de ficar muito tempo aqui dentro da escola. E isso nos desenvolveu demais. O CETISME sempre me atraiu, principalmente por causa do curso técnico. Porque eu faço informática para a internet. E é a área que eu quero seguir. Então sempre me atraiu, principalmente por causa do técnico. E porque já é na universidade, já é um outro ambiente. Eu sempre estive aqui, porque a minha mãe trabalha aqui. Eu sempre achei muito legal, né? E além de todo o reconhecimento que o CETISME tem e tudo mais. E todo o conhecimento que eles transmitem para nós. Quando uma escola te prepara para um técnico, te prepara para a vida. Como que tu vai seguir a carreira para frente. Se tu vai continuar estudando, tem várias possibilidades. Por exemplo, para quem vai cursar engenharia, é uma baita ajuda, né? Porque eu, por exemplo, que estou cursando engenharia química no momento, eu já sinto muita mais facilidade em aulas de cálculo, de física, né? Do que os meus outros colegas que não cursaram técnico. E o bom do CETISME é que, apesar de ser um colégio técnico, ele apresenta, dá a possibilidade de experimentar diversidades culturais. Por exemplo, hoje que está tendo o evento de show de talentos. Inclusive, muitos colegas meus não escolheram continuar na carreira de engenharia e escolheram seguir outras carreiras, por exemplo, de humanas ou de naturais. E eu acho isso muito interessante, porque é um colégio de ensino médio que apresenta várias possibilidades. E não é só o técnico. Eu quero só sobreviver Ou você vai ver me thrive Você pode escrever minha história E eu vou ter uma época de tempo Eu quero só confiar No matter how you shake my core Cause my roots, they run deep Oh, only a solid of fame Don't doubt it, don't doubt it Victory is in my veins I know it, I know it And I want to negotiate I'll fight it, I'll fight it I will trust for all I will trust for all And I want to see you right now But if you want to contribute to it